Bom dia, eu sou o Daley Harry, mano, você tá no quadro que eu acabei de criar aqui, eu não sei qual é seu quadro, essa bosta, mas enfim, mano. É um bagulho que vai ser simples, rápido e fácil. Vai, vai, nunca perdeu um V1, viado. Churrindo. Meu Deus, horrível! Por que tu joga esse jogo ainda? Nunca duvidei. Como você pode ver, cara, eu não tô jogando Free Fire agora por causa que o meu PC não tá mais aguentando rodar Free Fire. Acho que é zoeira? Não é zoeira. Isso é verdade. Mano, eu fingi tudo, tudo que era possível, mas a galera na Free Fire não quer que eu jogue Free Fire mais, mano. Em live, em off, não importa, na caixa papelão. Mano, no meu pocket, cara, não roda mais Free Fire, mano. Pegou a visão, cara? Não sei o motivo disso. O que aconteceu com Free Fire? Tá rodando mais, tá mais pesado do que Ark Survival, do que GTA Seca, do que Red Dead Redemption. Do que The Witcher, o jogo tá pesado pra uma desgrama, véi. Mas eu queria saber o porquê disso, Garena. Garena, mano, eu tenho um PC que roda GTA V, roda Minecraft com gráficos detalhados, tá ligado? Gráficos bons. Mas a galera da Free Fire não roda, cara. Eu queria entender o motivo disso. Garena, me explica. Garena, me explica. Me dá um motivo. O jogo de mobile, não que seja uma crítica, mas um jogo pra mobile de pocket, de J1 Mini, de, mano, calculadora, torradeira, micro-ondas, roda de boa no celular. E o meu PC, que deveria rodar melhor, parece que piorou, véi. Eu acho incrível. Isso não é uma indignação, uma raiva ou algo do tipo, tá ligado? É só um desabafo. Porque, mano, é triste você pegar o Free Fire pra poder jogar e o jogo rodar a 100 FPS, mas lagar. O jogo tá realmente a 100 FPS, tá lagando. Talvez seja o meu PC que tá dando um gargalo. Sim, com certeza. Mas, mano, da gargalo, um jogo feito pra celular, eu sei que o emulador, ele faz com que o jogo fique mais pesado. Porque o emulador, ele consome mais do PC e tem que emular um sistema pra poder, desse sistema, emular o Free Fire e a MOBIO. Sim, eu sei disso. E também o Bluestacks não dá a minha placa de vídeo. Minha placa de vídeo dá AMD e o Bluestacks só tem parceria, não sei se é parceria, não sei o que acontece, com a NVIDIA. Então, eu não consigo dar, em teoria, eu não consigo usar meus gráficos integrados na placa de vídeo no Bluestacks, em teoria. No Smash Gagá, sim, roda muito bem o jogo, tipo, totalmente liso. Mas o incrível é que o Smash Gagá, Tropinha, ele é horrível. Pra mim, pelo menos, porque quando eu vou jogar com o Smash Gagá, mano, ele fica bugando, a sense muda. Eu sei, tem muitos pro players do Smash Gagá, mano. E você, mano, é um guerreiro, cara. Parabéns. Chupa minha rua. Mano, você é um cara, mano, que, tipo assim, tem pra sense jogar no emulador, que, tipo assim, é pra rodar Free Fire, mas também não é, tá ligado? Tipo, ele roda Free Fire, mas roda Free Fire com bugs que, tipo, você fala... Pera, como que esse bug é possível? Como esse bug aconteceu? Então, Tropinha, cara, se eu lhe mandei, mano, a frequência das lives, macho, eu vou comprar um PC Tropinha de 100 mil reais. Fonte, confia. Tropinha, mano, se você quer me ajudar, mano, uma coisa que eu peço pra você, mano, deixa o like se você gostou desse vídeo, mano. E se tu, mano, for um cara que nenhum, mano, tá com um PCzinho intermediário, que roda, tipo, jogos da atualidade, até que bem, até que, né, porque também eu vou pensar, não é a melhor coisa do mundo, né? É um i3 da sua geração RX 550, mas enfim. Se tu tiver, mano, com o mesmo problema que eu, macho, mano, compartilha pra geral, mano, pra nós poderíamos fazer o Free Fire e diminuir um pouco os gráficos com os sumimentos do processamento. De tudo. Eu tô no suave, Tropinha. Ó, eu tô no suave, pega a visão. Eu tô no suave, com o pacote pessoal apagado, só que a mesma embaixada e o purgatório. Mais nada. Nada. E o outro FPS. Desculpa, Tropinha, só isso. Mais nada. E mesmo assim, FPS tá em 2, 5, 10, 15. E, mano, antes da atualização chegar, mano, lagava. Sim, mas eu jogava no Ultra a 60 FPS com o pacote pessoal baixado. Eu jogava, realmente. Esse ano 2020 teriam e até a atualização passada do Free Fire. Ah, não, até a retrasada. Depois disso, cara, é só rodando no suave, chorando muito, porque eu não sei o motivo disso também. Eu queria que eu me explicasse o porquê, cara. Se, há dois meses atrás, eu rodava o jogo bonitão e só lagava se eu botasse a sombra no máximo, que é a sombra assim, larga o PC. Eu rodava no Ultra a 60 FPS com o pacote pessoal baixado em live em 1080p. E agora não, agora reduziu tudo. 720p, a live tá agora, o meu canal. O Free Fire, pacote pessoal apagado no suave e mesmo assim larga, mano. Não sei o que tá acontecendo com a garota macho, mas parece que vai ser... Não vou falar que é o fim dos erradores machos, porque já passamos por cara que bagava tirolesa, que era invisível. Hacker de carro, onda de hack, que tipo assim, era hack matando hacker. Não vai ser agora que o Free Fire vai falir. Pelo menos eu acho que não. Impossível, mano. O jogo fali agora por causa de um simples problema que pode ser facilmente resolvido. Hack, é um problema difícil de resolver, a galera não resolveu. Bugadão, era difícil, a galera não resolveu. E agora, mano, a coisa que ela tem que resolver, macho, é esses gráficos que tão, tipo, estourando o meu PC, tá ligado? Tropinha seu vídeo, cara. Disculpa, macho, não tem mais o canal vídeos de highlights e tal, porque se eu gravar... Porque eu, tropinha, antigamente eu fazia lives. E das lives que eu jogava, eu tinha um botão que eu apertava no teclado que tirava aquele pau da live, tá ligado? Um trecho. 5 segundos antes. Por exemplo, eu tô em live, dava lá no cara um capa bonitão, aí eu fazia o quê? E aperta F4, aí pega 5 segundos antes, e pega o antes, mata o cara, depois que eu matei o cara, depois aqui veio pra mim. Aí eu vou fazer o quê? Clipes, desses clipes eu fazia vídeos pro canal, tipo, highlights, fazia vídeos de opinião e tals. Mas agora, se eu jogar em live e apertar F4 pra poder clipar, o PC faz simplesmente... BOOM! Ele explode. Mas, eu vou fazer o máximo possível, macho. Vou fazer pro canal uns vlogs, uns vlogs de qualidade ruim, igual esse. Muito obrigado, até o próximo vídeo de Trapinha. Foi isso, tamo junto, é nóis. Esquece.